Oi pessoal, para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender, a partir disso, as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logo Política, e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como o Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever e se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de Carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336,00, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logo Política, a Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336,00 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. Então, quer dizer, o que o BRICS te permite fazer que o Ocidente não te permitiria? O que você ser membro do BRICS te permite fazer que ser membro da OCDE, por exemplo, não te permitiria? Roubar, simplesmente. O BRICS não tem nenhuma regra contra a corrupção. A OCDE tem grande parte da sua estrutura legal e da sua estrutura normativa concentrada na área anticorrupção. Então, é por isso. É por isso que a inserção é no BRICS. A gente tem um sistema que não quer proporcionar democracia interna às pessoas, quer proporcionar tudo isso que a gente falou, essa democradura, então entra num sistema de democraduras, ditaduras e tiranias. E um sistema que quer roubar dinheiro público, então entra num bloco que não tem problema nenhum, ao contrário, que tem excelentes práticas de roubo. A Rússia é baseada na corrupção. A China, enfim, não o nosso sistema de corrupção, porque o sistema deles é diferente. O Estado já controla toda a economia. Então, não é que não queiram, mas não precisam tanto da corrupção. Irã e outros parceiros. Então, o que você tem hoje no BRICS? Você tem a China, a Rússia e a Irã, que realmente dão o tom desse projeto. Estamos falando aqui hoje, sobretudo, dos aspectos da Rússia. Numa próxima emissão, precisamos falar... A gente tem falado menos da China, né? A China está mais quieta, a Rússia está mais em evidência, por causa da guerra da Ucrânia, por causa do provável assassinato do Navalny, etc. Mas a Rússia está lá. Tem um livro muito bom descrevendo o sistema de poder na Rússia, que se chama Uma Ditadura Perfeita, Perfect dictatorship. Vamos usar, talvez, esse livro numa próxima ocasião para falar do sistema chinês. Mas, enfim, mutantes, mutantes, é a mesma coisa. E o Irã é aquele negócio que a gente está vendo aí, né? Meninas sendo assassinadas por causa do véu, assassinadas pela polícia oficial do regime, porque estão com o véu mostrando um pouco do cabelo. Isso é um dos aspectos do Irã, outro aspecto é o Hezbollah, outro aspecto é o Hamas. Essa é a turma que dá o tom dentro do BRICS. Temos o Egito e a Etiópia agora, mas que não vão muito para um lado nem para o outro, mas que não são democracias. Temos a Índia. A Índia é uma democracia. Por que ela está lá? Eu acho que basicamente porque ela sentiu que o Ocidente Democrático não a defende, que é um aliado precário. Quando houve a transição de Trump para Biden, a Índia sentiu fraqueza nesse aliado e ela calculou, olha, eu não posso me dar ao luxo de ficar em confronto com a China e a Rússia, embora não tenha nenhuma simpatia por eles, se eu não tenho uma aliança forte com uma superpotência democrática. Então, está se entendendo ali no BRICS, mas acho que cada vez mais isolada. E a Arábia Saudita, no BRICS, junto com os Emirados Árabes, o que isso significa? Significa trazer o mundo sunita para junto do mundo xiita, comandado pelo Irã, com ascendência iraniana, afastando a Arábia Saudita e Emirados Árabes do Ocidente Democrático. A Arábia Saudita é uma democracia? Não, mas é um país que o Emirados Árabes estava se aproximando muito do Ocidente e, ao mesmo tempo, do ponto de vista geopolítico, econômico, mas também liberalizando o seu sistema de governança no sentido de uma abertura para modos mais parecidos com o Ocidente. E, agora, isso se reverte, provavelmente, se consolidar essa presença de Arábia Saudita e Emirados Árabes no BRICS, se reverte essa tendência, e a tendência passa a ser de uma aproximação ao modelo mais ditatorial, que eu digo com muita pena, porque acho que são países que seriam muito importantes, realmente, para trazer todo o Islã para o mundo livre. Acho que o Islã pode ser uma parte do mundo livre, por que não? E pode ser uma parte do mundo ditatorial. Essa é uma grande questão para o futuro da humanidade. E a Argentina. A Argentina é um caso muito interessante, porque resolveu não entrar no BRICS. Foi convidada e aceitou para entrar no BRICS. No governo socialista do Alberto Fernandes, ao assumir o Milley, já disse que não queríamos entrar no BRICS. Ah, vai perder economicamente? Não, vai estar perdendo nada. Essa decisão geopolítica e econômica de não entrar no BRICS está dentro de um conjunto de medidas de uma nova governança na Argentina, que está fazendo muito bem a Argentina. A Argentina não entrou no BRICS, está controlando já a inflação com as medidas do Milley, está reconstruindo um clima excelente de investimentos, já está atraindo novos investimentos produtivos do exterior e dos próprios argentinos. Então, está desmentindo a ideia. Não, você precisa estar junto com China, sobretudo, então tem que estar no BRICS para ter êxito econômico, senão você não vai conseguir, não. Milley decidiu claramente estar junto com os países democráticos, Estados Unidos, Europa, Israel, estar contra o terrorismo, contra a ditadura, e estar tendo sucesso. Então, você fala, tem gente que fala, não é até melhor, mas você não vai conseguir, hoje você precisa ter os laços aí com os países ditatoriais, mas não, as empresas que quiserem vender, venda. Mas, então, o Milley está mostrando que você pode e precisa desestatizar o comércio, desestatizar os negócios, você não pode condicionar o seu comércio às relações interestatais com ditaduras, sobretudo. Essa é a grande diferença. Comércio com países democráticos, capitalistas, é comércio entre empresas, de empresa com empresa. Comércio com países totalitários, comunistas, ditatoriais, como Rússia, China, Irã, é comércio com o regime desses países, não com as empresas. Comércio com a China, é comércio, não com empresas chinesas, é comércio com o Partido Comunista Chinês. Comércio com a Rússia, é comércio com a máfia russa. Comércio com o Irã, é comércio com os ayatollahs que matam as meninas por estar usando o véu errado. Esse é o problema. Bom, então, esse é o nosso pequeno retrato de alguns elementos da nossa democratura e com esse aspecto de Argentina, a esperança e a sinalização de que não precisaria ser assim. Vamos ver agora o que tem a nos dizer o Vaclav Havel. Quem é o Vaclav Havel? Vaclav Havel é nascido na Tchecoslováquia, no tempo do comunismo, e viveu lá durante todo o tempo do comunismo, até os anos 80. Começou escrevendo poesia, depois passou a escrever peças de teatro, nos anos 60. Com essas peças teve algum êxito, mas eram peças que já começavam a denunciar o regime comunista. Havia algum espaço para isso antes da famosa Primavera de Praga, em 1968, ou durante a Primavera de Praga, mas quando a União Soviética vai e massacra esse pequeno espaço de liberdade que estava se criando na Tchecoslováquia, o Vaclav Havel tem que cair na dissidência, as peças dele não podem mais ser representadas. Ele vai trabalhar numa fábrica de cerveja, numa cervejaria, boas cervejas tchecas, mesmo naquela época, mas continua escrevendo, agora na clandestinidade, e nos anos 70, acho que em 78, ele publica um livro, clandestinamente publica um livro, vai ser muito importante, que é esse que a gente vai comentar rapidamente aqui, cuja capa eu coloquei na capa da live, que é o poder dos que não têm poder, o poder dos sem poder. É um livro que é publicado, assim, tipo em Copa Xerox, eu acho, nem assistia a Xerox, mimografado ali, tanto na Tchecoslováquia, quanto na Polônia, é um livro que vai também influenciar a resistência contra o comunismo na Polônia, que vai resultar no primeiro país que escapa do processo do Pacto de Varsóvia, enfim, do domínio soviético, que é a Polônia, e, enfim, acaba tendo influência em toda aquela Europa do leste. E, com o fim do comunismo, para o qual essa obra dele contribui muito, na Tchecoslováquia ele se torna presidente, ele é eleito presidente da Tchecoslováquia, acho que ele foi o primeiro presidente da Tchecoslováquia pós-comunista, e depois, em poucos anos, quando a República Tcheca e a Eslováquia decidem se separar e formar dois países, a partir do que era a Tchecoslováquia, ele se torna presidente da República Tcheca e permanece como presidente da República Tcheca há muito tempo, até a morte dele, se não me engano, em 2003. Então, é um intelectual dissidente que acabou se tornando presidente do seu país quando esse país reconquista a liberdade, portanto, uma figura fundamental. A Tchecoslováquia, eu tive uma experiência direta, como era antes da queda do comunismo, tive a oportunidade de visitar a Praga, fiquei lá com pessoas que eram amigos ali, que trabalhavam na Embaixada do Brasil, em 1988, portanto, um ano e meio, mais ou menos, antes da queda do muro e da queda daqueles regimes comunistas, quando não se esperava absolutamente nada disso. E não sei se já comentei isso em alguma live, mas fiquei muito impressionado com essa visita, de dois ou três dias, mas foi suficiente para ver a atmosfera do lugar. Em primeiro lugar, a cara das pessoas, isso é muito difícil de descrever e não dava para tirar foto, mas as pessoas na rua, as poucas pessoas com quem você interagia quando você ia pagar algo, comprar algo, visitar um museu, por exemplo, é uma cara de uma mistura, de uma tristeza abissal e de uma raiva contida completamente destrutiva. pessoas que odiavam a sua vida, odiavam o seu lugar, odiavam o seu lugar no mundo e que não podiam fazer nada contra isso. Pelo menos a minha interpretação. Fiquei muito... Era uma energia muito estranha que as pessoas passavam, de uma desesperança e uma frustração e um ódio profundo que, além de qualquer coisa que eu possa descrever. Minha sensação, pelo menos. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. Globalismo nas suas múltiplas dimensões. Geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica. Dimensões que só podem ser entendidas em conjunto. E que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica. Ou seja, uma perspectiva do Logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política. Logopolítica, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês. Uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso, você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da caristia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo, e isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. Preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Político. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos persocráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa, do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. globalismo existe, é uma coisa concreta. ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo Projeto Hegemônico da China, pelo Programa de Manipulação e Conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana, eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral, tudo isso em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. e aí e aí